Bom dia, eu levantei bem cedo, eu levantei um pouquinho, acho que umas 4 e 15 o cachorro, porque o cachorro vem toda hora ver se eu tô bem, né? Aí, 4 e 15, ele queria sair, aí eu digo, não, vou ter que abrir a porta pra ele abrir, aí eu vi que ele tava com fome, aí eu fui preparar a comida pro cachorro. Dali eu botei pra molhar ali, ó, agora tô molhando lá embaixo, tô socando, né? Vai ser um lindo dia de sábado, lá tá a lua, né? E a gente tá aqui se divertindo, né? As pessoas, o brasileiro, ele é muito invejoso, né? É um problema sério, né? Trabalhar não querem, né? Infelizmente, eles, quando tu convida, vão lá, capinar, vão lá fazer. Aqui tem um monte de coisa pra fazer, né? Eu já tô aqui fora um bom tempo, eu tô terminando de espalhar essa terra aqui. Eu comecei pelo mais fácil, né? Espalhar a terra, tem que fazer bloco, tem que, eu tenho que quebrar aquela, aquela massa, que esse pessoal, tu contrata a gente, tu paga, né? Paga, assim, faz dívidos. Isso aqui, ó, isso aqui tudo é resto da construção, ó. E tem ali, ó. Eu vou ter que, no final de semana, aí, começar a quebrar, quebrar isso e jogar aqui, ó. Jogar aqui. Talvez até emendar com esse entulho aqui. Porque esse entulho aqui, no fim, eu vou ter que desbastar ele, né? Ele não, ele não vai, ele tá muito alto. E aí, eu vou ter que jogar uma terra, uma terra boa aqui pra plantar grama. É complicado, né? Essa brita aqui, eu tenho uma finalidade pra ela, não vai pensar que ela tá à toa aqui, mas logo, logo eu removo ela, né? E eu quero trabalhar naquele buraco lá. Talvez hoje, começar a jogar madeira lá pra fazer esse curamento da encosta, né? Vamos ver aqui. Vou ter que, ó, espalhar bem essa terra aqui. Porque aqui eu não quero botar terra, né? Essa terra aqui, essa terra aqui é ruim, né? Bem ruim. E, hoje de noite, essa madrugada, bem cedo aqui, eu tava até, é, socando ela com a enxada, né? Então, se nós... Agora eu puxo pra cá, pra lá, e ela se vai, né? Ela desaparece. Isso aqui, ó. Porque ali eu vou ter que colocar mais terra, mas eu quero colocar uma terra boa, por cima dessa grama aí. Ela vem, né? Ela vem, né? Coloca dois, três centímetros, né? À medida que ela vai espalhando, depois eu coloco terra em cima. Aí ela vem com força. Bem, eu vou ter que jogar água, né? Água! E depois eu vou arrumando. Ajeitando aqui, ali. Porque isso aqui, se eu meter o carro, tá lá embaixo. Isso aqui é a funda. Ela tá quase afundando aqui. Não tá mais afundando aqui. Já morei duas vezes aqui. Agora eu vou empapar d'água. Fazer a mangueira pra cá. Empapar d'água. Isso aí tem que tá trabalhando devagar. Devagarzinho. Eu vou esperar um homem hoje. Que ele venha aqui me dar um orçamento. Espero que ele venha agora demais. É complicado. E o cachorro desaparece. Eu vou acertar. O que será que tá o cachorro? Esse cachorro aqui, as pessoas têm medo dele. Porque ele é grande. O pessoal não viveu nos Estados Unidos, no Canadá. O pessoal lá não tem cachorro pequeno. É tudo cachorro grande. Mas isso aí é um bom dia pra todo mundo. E aí E aí E aí